Música O governador Renato Casagrande inaugurou neste sábado 26 de novembro a revitalização do perímetro urbano da rodovia ES-264 na comunidade de Vila Pós-Moser, município de Santa Maria de Getibá. As obras foram realizadas pelo DR, um investimento de quase 900 mil reais. Além do governador, estiveram presentes o secretário de Transportes e Obras Públicas, o secretário de Agricultura, o prefeito local, entre outras autoridades e moradores da região. Para garantir o conforto e a segurança da comunidade local, também foram construídas calçadas nos dois sentidos da pista. Além disso, um novo sistema de drenagem foi implementado. Antes não dava nem para passar, tinha bastante buraco, bastante lama, bastante terra. Só deixa de olhar e a gente já vê como está agora agradável de passar, de morar. Tinha muito buraco, muito poeira, quase não dava mais para passar. Agora melhorou muito. Também no município, o governo estadual entregou equipamentos destinados ao beneficiamento de morango, fortalecendo a produção local. Quem quer desenvolver esse estado, quem quer dar oportunidade às diversas regiões desse estado, aos diversos municípios, tem que investir na agricultura. A agricultura é ainda a principal atividade econômica que sustenta a grande maioria dos municípios. Então acho que é esse trabalho que mobiliza, que incentiva, que anima a comunidade que mora e que vive no interior, e que a gente com isso induz para que ela possa permanecer firme e forte produzindo para todos nós do estado do Espírito Santo.